Se quiseres ter uma puta de uma equipa, passa pela loja FIFA Pentecoins e insere o código NANAGAMER para ter 5% desconto, link e código na descrição. E ora boas pessoal, eu sou o NANAGAMER e estares aqui para um vídeo de apostas com o Yohan. Hey pessoal, daqui quem fala é o Yohan, e estou aqui no videozinho do André para lhe dar uma causa e para lhe ganhar o TORREI, porque a aposta é eu apostar o meu Raios e ele apostar o TORREI, claro que eu vou ganhar, porque sou Bepro. Ui, vai ganhar de caralho. Estão gostando de duvidar das minhas caractrísticas fifreditas. Ai meu, ai meu. Então André, estás bom da vida. A primeira das redes é uma shot. Uhum. O que é que te darei estar no Barcelona? Está. E que? Quando é que tu estiveste no Barcelona? Na tropa se calhar estiveste em Barcelona. Isso é para deitar abaixo, tio. Não, 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 não. Não, 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 não. Andá lá, joga e cala-se. Não tenho a transição aqui, não tenho. Uhum, uhum. Tens a medida que és forte. E eu agora estou com a equipa ao mar. Quero ver. Ai, que choro, ai, choro. Fez alguma coisa? Ah. Andá lá, joga! Vamos! Queres que eu diga-te que a senhora já desce? Entra! Não! Cruzamentale! 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 Pessoal, eu comprei o Toure! O Toure é o Aguere. Este gajo é uma puta de uma vez. Cruzamentale! E o gajo é novo. Cruzamentale! 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 Uhum! Cala-te, caralho! E deixa fugir a bola, por favor! Uhum! Ui! 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 Jesus! Que injusto! Cruzamentale! Andá lá! Faz a... Está bem! Está-se bem! Se fosse ao contrário já estava ligeiro! Hum! Conspiração! Quanto é que vale a Deus? Quanto é que vale a Deus? Já não sei, mas já não dá para valer mais de 100 mil! Conspiração! Mas era uma 100 capítulos! Conspiração! Conspiração! Fora de jogo! Conspiração! Cala-te! Está um alien a jogar contra mim! A jogar contra mim! A jogar contra mim! Portanto! Fazer propósito para eu perder os jogos deles! Não sei! Está logo! E o moço! Ah! Obrigado! Ah! Obrigado! Muito obrigado! Mano! O que estás a dizer aos seus? Crito do Ares! Ah! Tenho uma parceria de coins! Eu vou feitar coins! Vou deixar ele aqui na descrição! Tá! É uma pequena intro! Não sei! Fora! Ah! Para! A minha neta é uma chata! Chata! Olha! É o teu ponto fraco! Oh! Este gajo saiu-me num pay code! Tá logo! Tá logo! Oh! Não queres patular! Se eu falho isto! Se eu falho isto! Ah! 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 Vai escala! E aí Eu falo! Eu falo! É o meu ponto fraco! Eu falo! Não vai escurrir! Tô fin! Oh! Ah! É o meu ponto fraco! Ah! 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 Qual é o caso? Peixa-os! Peixa-os! Estou em casa Estou em casa Estou em casa Cantando Estou em casa Estou em casa Estou em casa Estou em casa Vai André Não! catalisa a luz saca lol saca saca joga aqui daqui tu vais jogar olha mais um cruzamento para a menina está lá dentro olá 2-0 ele já nem via joga mais de cabeça 2-0 joga mais de cabeça o que foi? o que é que eu fiz? o que é que me faz falta? o que é que me faz falta? não cruza bem só por causa disso vou te marcar um golo e fora vai o que é de cabeça? não vai não vai não vai pode começar já agora agora não convém porque não está sem bola está sem bola está sem bola é bom andar os três anda lá isso anda lá mostra que queres ficar na equipa 3 pontos para um peixe de galo um toquezinho um toquezinho na bola para estar lá o fundo se fosses tu eu já estava no terceiro onde é tu? aspiração até dá-me de levar é limpinho o que está no caso não é? não é? não é? não é? é isso que eu te... o que é que eu não passo? como se eu não tivesse defesas são bons mas estão lá isso é isso muito bom muito bem buscar pronto vai cruzar vai buscar 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 vai sim 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 já venho vou mandar coelho tira 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 oh mano eu tenho que tirar a bola não apai nem vale a pena estou a jogar que caralho só sim jogo 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 muito vei lá tem que recar o tempo de fora isso trangulação trangulação conspiração anda ixi muito bem presto-me a dois anda não sério eu não fiz a cento eu não fiz mais isso que eu já anda lá ai moço depois o walker noventa e picos de velocidade a água ah tá bem já sei qual é que vai ser o tio acho que acaba por ser meu ah 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 está no meu cabine ok não dá mais a engraveri não dá mais a engraveri não dá mais a engraveri cruz eis aeis aeis tu já está na rua aeis o chup É tão mal! É tão mal! Ainda ganhas para eles! Já vamos para entrar o bala! Vai ser os bugs dos 45! 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 Dos 45! Toma! 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 Não sei! Espera! E aqui pessoal! O cheat dos bugs dos 45! Se não sabe o que é! Sempre que há um canto aos 92 45! A probabilidade de me marcar é imensa! E está aqui a prova! Está aqui a prova! E também! Estaste a queixar mas tu marcaste os teus golos de cabeça! Sinceramente! É o bug dos que havia a ser também! Sinceramente! Eu acho que o... O... Vem aí Gandalf! Ah! 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 Sinceramente! Eu acho que o... Cachamento do meio foi muito! 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 Vamos ver! Muito! Muito! Mais um bug dos 45! Ainda vais marcar mais um! Com a câmera lenta como na TV! Pfff! Só dá um lag! Oh Jorge! Oh Jorge! Oh Jorge! Quanta aí a história do Jorge! Jorge! Jorge é... Ei! É o Nigga 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 Nigga! Da Moçambique! Que é! É! É trabalhador! Do... Tio! Do nosso bro do iCraft! Nos de chamada de Skype! Ops! Tio! Do do iCraft! Deve chamar por Jorge! Oh Jorge! Senhor! Senhor! Anda lá! Corte e tiro! 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 Pessoal! Mete um lag! Dice! Nenegame! Novo! Só os novos da que jogam o que tem que eu tinha mesmo! Não! Não! Estão ganhados! Estão ganhados! F пока eles se for assim não! Não! Corte e tiro! Que merda foi esta? Que merda foi esta? Que merda foi esta? Ui anda boa, fizeste a calvada Que merda foi Que merda foi Que merda foi Ai meu deus Deixa, deixa, é só por isso vamos chegar a ganhar Sim, a gente esta ficando mais um bocado Ai, parece que mandavas a tomar um bocado Ui, ui isso, isso gota Fio que te ensinei isso Toca-te-se Pá, combinhas-te mandar para a baliza Combinha Logo Logo, ai Porque o Peter já não tivesse É tipo Se fosse tipo do tamanho Não vou dizer É, já sei o que é que eu ia dizer Ah, não ia dizer isso Não ia dizer isso Não ia dizer Ui 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 O jogador vai para o lado Vou levar para o meio Carro O jogador vai para um jogo ROLOO Quero ver um jogo não tu viu Quero ver Gatuno 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 Sabes só que o Portugal joga logo Portugal só joga logo Porque se não ta ver os jogos Juro Estou a dar uma desculpa Desculpa Desculpa, então e as notas de Anygamer? Estou muito boa, eu xinca tudo mano E as copas? Qual é que vai? Vais passar de ano? Arrasca Arrasca o caralho De maneira ou mano? E eu, patas? Eu não sei as notas Agora olha, cheira a gola Estou mandado a disso Não merece Tipo, ele joga mesmo a nube Joga a nube? Isto foi gola a nube mano É tu como é que queres que eu ajustasse a bola? Cocua? Não merece Isto é gola a nube mano É só contra-ataque 3 4 4 Estás a jogar nube? E vai ele fazer aquelas? Ah Jesus E as minhas defesa feitas de otários Estamos a jogar em camara lenta, queres o que? É da puta da NET, não tem culpa? É, NET. Chama-lhe a NET. Não, é o KIA então, mas eu tenho que ter. Eu disse que era o KIA. 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 É isso, é isso. Corre e deixa a volta pra trás. É isso, é isso. É isso. É só se tem bola. Mais bala se quer ser do que um traqueiro. E aqui um golo. Um golo graças. Poupa de choro. Na goleira, isto é que é um golo. Não foi. Os teus golos é meta bom aprofundar, tens de quejas no VWC, a campanha é boa. Estes e que eu gostei do KIA. Estas e até o KIA. LoLol vai-me-não de 35 velocidade, comprei o KIA para ir com 5K. Estas e o KIA. Olha, não é? É uma chata. Olha, mais um de cabeça. Vai ficar? Vai buscar. Está mesmo? É, BUSO. Você sabe? Três duas cabeças, injustamente Injustamente Não, fora dos olhos Ele vai empatar esta merda Conspiração 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 Vou ter que assinar uma repeticão para ver o que é que tens Conspiração contra mim E mandar para os ganhos Conspiração Conspiração Todos os muitos subscritores do Nene Gamer assinaram a repeticão que eu vou Que ele vai deixar-me na descrição Você está aqui a Nene Gamer? Nene Gamer? Por que é que estás bugado? É, eu é que estou bugado E moço, olha ele, a tu que é ultra defensivo Olha para aquele que é gangado Não, não ti mano, olha E vocês vão ver no vídeo, isto está igual Está tudo bugado Oh mano, tu Que noivo Vamos não ser para aqui a puta da vida Ah, outra vez É o cheque mano É o cheque É o cheque Team of the season Team of the season Que é o melhor Carta alaranjada É Com um bocado castanho Se vocês quiserem doar jogadores Para mim é a vontade Não doem Ele não merece Não doem Não tens nada a dizer aos teus Outra vez a dois Acerta Tá logo Vendo fora de jogo Mas tá logo Ganda Ai É Foda-se Era uma vez um burrado E uma conspiração Espera, eu tenho que inventar uma letra para isto? Ah, está bem Se fosse para ti o capo cimento era na linha da Ovalide Se o meio para mim é Faraday Claro É Ah, não podes jogar O retúlio O retúlio O retúlio O retúlio O retúlio O retúlio Também há até logo Oh, retanto Mais um de cabeça Vale nem Ataca-se Eu vou cagar-se Pum O que é? O 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 Je O Def 4 O que é justo O Def 4 é o pequeno Tem um jogo todo na defesa Esta parte toda na defesa Chega aqui Um piscarouco marca um golo Enfim É muito a seguir Sem uma aspiração Nada é melhor e quer que a respiração PUSH! Fck! Quem era o gajo que estava dizendo pessoal? Sei lá o que é? Era o Nyoblo Nyoblo Games Pessoal Tem cuidado Acabou com canal Infelizmente Que tal é a gajo que eu já vi Não vale a pena, mas não vale a pena Não vale a pena Gosta Não é mais, está bem? Estás que eu estou a fazer um outro Está, está, se não está a jogar outra maneira Não E não Se eu marcas Tiveste 5 gols Um deles foi de fora da área e pronto Os outros foram de cabeça Então peguei este ó, puc-se É, puc-se Não tenho defesas Ai, sei esta entrada Não tenho defesa, eu, está bem? São todos emocionados É, quem é que tens esta beleza? Na altura pegem comigo O que é isso? Algum dos teus bala 87? Então chupa este E depois se eu e eu quiser Está bem Eu marquei 2 4 Só Mas está, está, esta é a segunda parte Dominei Eu tive ali 3 ou 4 rumados Dominei 3 ou 4 rumados que eu já estou Para poder ter dado a volta de 10 vezes Eu tenho que controlar o jogo removing Andalo Atro 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 Não Amores Entira Eu não acabou, não mexeu tu? enfim e este vai esconder e este vai fazer tipo assim pum já acabou, já nem vale a pena manda bilhete para a frente oh e pessoal, cheira a monreus cheira, cheira é vamos agora fazer a proposta que jogo injusto jogo injusto 18 remates contra 15 18 remates contra 15 18 remates contra 15 quantos foram de cabeça deles remates? ah ah bem ganhámos ganhaste comprei ali umas comprei um milhão de coins mas não sei o shot ah bem mas é um corte nisso, em 4 mil metros do jogador ah olha a zia dele, olha a zia não, não, é é meu número 6 quem é? ah ah vou meter gols ai não venha joga lá oh os meus jogadores nem se cansaram nisso nem se cansaram só cansaram outro cabelo ah você acha que já abriu a minha equipe? ah acho que eu já abriu a minha equipe ah, duas só comprei ali o guacho velho mas é caro de uma coisa é olha o raio está de 150 mil tá tá meto esquerdo ai 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 tá quanto? 153 mil sabes a minha equipe? na twist atente 156 mil o preço inicial boa boa o meu menor morcecido mas esta é vitória 4 bolos de cupos emiaaa preço mínimo eap eap 59 minutos e 13, 14 segundos eap com carta carta de quimica maestro da lua sim contratos 12 comissão física 95 eap eu pensava que já tinha encontrado eap eu penso que já tinha encontrado é um corte mas ai depois Vou lá no porto pessoal, já vou lá no porto. Ah não vou... Não cai isso aqui Eu não Hehehe Ó os cabos nos portinhos Ah não, aceita Tá fazendo assim o que eu ganhei aqui Eu já ouvi NÃO 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 Foda que baguei este NÃO 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 Salve Despeita aí Quem na madeira volviu festejar Despede-te Pensavam que tudo iam ganhar Cala-te caralho Isso é bom acabar de dormir Já fiquei bem Aqui foi o Yolande Agradeço aqui ao Nene Game Mas agradeço não Porque não tem nada que agradecer Perdeu nenhum musicador E portanto Pronto Ivo no vídeo de ele Foi fixe Não me estou cagando Acho que Um comentário Um like Um favorito Para ele Porque ele é pobrezinho Por si O que é que vou dizer mais Não 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 posso revelar isso Pessoal 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 Pessoal